Fala, galera! Deixa eu falar baixinho, já fechei a porta do quarto. Quando eu apareço nesse canal aqui sozinha, é o quê? Trollagem! Trollagem! Isso mesmo, pessoal! Tô pensando em fazer uma trollagem daquelas. Na verdade, eu já planejei tudo. Ontem o Thiago encontrou o meu irmão e chamou ele pra vir conhecer a casa nova, pra gente tomar um café aqui. Então daqui a pouquinho o meu irmão tá chegando aí pra vir tomar um café com a gente e conhecer a nossa casa nova. Só que eu não poderia deixar de trollar o Thiago, não é mesmo? Mandei uma mensagem pro meu irmão. Falei, ué, você vai na minha casa ao mesmo? Ele falou assim, vou. Ah, pelo ano a cinco e meia, eu tô chegando aí. Falei, não, beleza. Tô pensando em fazer uma trollagem com o Thiago, você me ajuda? Ele topou na hora. Então, eu combinei com ele de chegar aqui em casa e falar mal de tudo. Não gostar da casa. Eu quero ver a reação do Thiago. Gente, já tô até pensando. Cara, o meu irmão não é assim. Mas, cara, eu quero ver o que o Thiago vai achar. Ele vai ficar doido, né? Falar, ué, Wellington, o que você tá falando? Vai, vamos esperar o meu irmão chegar daqui a pouquinho. Já vou descer, arrumar a mesa. O Thiago tá no computador também lá na mesa. E eu vou tentar filmar escondido pra vocês. Bora, bora esperar o meu irmão. O meu irmão chegou. Vou abrir aí, tá? Ele chegou, Thiago. Entrou? Cara, tá preparado? Ele já tá aí? Tá, fala baixo. Ele tá lá no computador. Mas do jeito que a gente combinou. Fala mal de tudo. Vamos ver a reação dele, tá bom? Pessoal, esse aqui é o meu irmão, o Hélito. Seja bem-vindo, Hélito. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou ficar com essa câmera aqui. O tempo todo eu tô tentando gravar vocês, tá? Escondida. E eu já deixei uma câmera lá na cozinha. Ele tá lá, tá? Vamos lá, então. Cara, tem que dar certo. Entra, Hélito. Seja bem-vindo. E aí? Beleza, cara? Beleza? Tranquilo? Bom, ó. E aí? Essa que é a casa nova, então? É, cara. Essa daqui. Legalzinha ela, né? Ó, né? Legalzinha. É, pra você ter me dourado, isso aí. Ah, mas ele te mudeu, né? Claro que você deu a oportunidade aí. Olha aí, o que você tá fazendo aí? Ah, tava passando vídeo. De hoje, canal. Mas aí é a oportunidade de pouquinho que você trabalha? É. É? Eu mando pro editor, né? Aí ele manda e eu... Depois eu configuro, né? Põe o motivo, as coisas. Mas tem que ser o melhorzinho, né? Parece que tá meio ultrapassado isso. Ah, é porque faz tempo que eu tenho ele, né? Aí quando... Antes eu editava, eu ia comprar outro. Mas aí o... Eu coloquei um editor pro canal, né? Aí o marco é pra configurar, né? É, porque é bem velhinho, né? Tá isso. Faz tempo que eu tô fazendo, né? Quer comer, ó? Tomar um café, uma coca. Esqueci, a gente vai deponhar o café aqui. Você viu a piscina ali? Vi. Tá mais que uma banheira, na verdade, né? Eu achei que era um pouco maior. Ô, louco, velho. Ô, louco, é lá o tamanho da piscina, velho. Sei lá, você tá indo em banheira, assim. Parece que foi uma banheira. Eu achei que era maior pelas fotos que vocês tiverem falando pra mim. Ah, louco, rapaz. Pra quem não tinha, tá bom demais. Ah, na verdade, eu acho que era melhor ter, né? Só bater um negócio pequenininho desse aí. Ah, que boa. É, eu já te falei, eu acho que é melhor não ter, né? Esse botão pequeno. Tia, mostra a casa pra ele, vai, velho. Quer conhecer ele mesmo? Quer conhecer? Aqui, ó. Aqui é a parte da banheira. Tem a churrasqueira. Aí nós colocamos essa banheira aqui. Tem um banheiro lá. A banheira. Aqui tem uma dispensa. Essa banheira você comprou nova ou você pegou a rosada? Não é usada. Tá bem desbozada, né, gente? Então, eu tava pensando de lá na firma, lá nós pegar e trocar os carpeiros, sabe? É, pra ver se tá bem feio, assim, né? É, tá bem... É que a gente comprou ela usada já, né? Tem umas coisas ali, as mojas da antiga, coisas ali de... Vamos avisar. Comprar a gente em casa de mojas da antiga. Porque ela ficava num sítio lá do carro que eu comprei, aí ele, eu acho, deixava as coisas em cima. Aí ela ficou bem... Aí eu acho que... Eu tô pensando em trocar esse carpeiro, né? É, é o mínimo, né? Hoje a joia tá fora e eu vou comprar da nova, porque... Tô louco, mas pagou caro? Por mais que ela era usada, não é que pagou caro, né? Mas tudo solto, desbotado. Então, é porque tem que apertar ela certinho, sabe? Tem que ficar alguém subindo em cima dela e ficou... Não dá tempo de arrumar as coisas aí. Mas a piscina aí que tá suja, ó, porque tava chovendo, né, amor? A piscina, a banheira, né? O louco, o grande ou o Hélito? Parece também. Mas vamos lá, vamos ver o pão do resto lá. Banheira. Tá aqui a cozinha? A cozinha aqui. Aqui é um lavado, né? Um banheirinho, um banheira. É. Uma sala. E nem ninguém também, né? Para quem morava no apartamento lá, é enorme. Não, é. Vou comparar com lá, com aqui. Será que tá um aconchegante também, né? Ué, por quê que não é um aconchegante? Não, acho que tem até o sofazinho aqui, o atrizão maior. Ah, mas vai ainda arrumar algumas coisas, entendeu? Olha, a bola aqui, cuidado com aí. Tímida também, né? Tímida também, né? Olha aqui, é. Tudo bom? Ele é bem solto, acho que tem que apertar. Não, o senhor vai colocar. Ó, tudo bom. Já, já, nós vai te levar lá na rua, tá? É. Certo é, eu vou colocar mais. Aqui é o quarto do Cauê. Aqui é o meu escritório. Aqui é o meu escritório, onde eu montei o escritório. Escritório? É. Tem uma cadeira, um computador e um escritório? Ó, o que? É pra gravar as publicidades? Já, porra, faz umas coisinhas mais planejadas aqui, uma coisa mais bacana. Esse espelho nada a ver na parede? Tá, esse espelho tava aí já. Mas tipo o quê? Planejado. Mas nós achamos bonitos esses espelhos. Ah, faz um amarelo planejado, umas artes aqui assim. Troca esse ar antigo, tá bem amarelo. Ah, mas ó, a gente fez a parede aqui, ó, bonita, do canal, escritório aqui. É, eu fiz essa parede aqui, ó, pra você ter um escritório. Ah, mas tá muito escritório, né? Pra um escritório tá muito escritório, nem parece um escritório, mas parece um quarto de bagunça. Nossa, quarto de bagunça, é. Esse computador. Mas eu tiro que o notebook, não é? Não, mas eu vou... Lógico, mas eu mandei pro Cauê pra ele mexer quando eu mexo no notebook. Mas como ele tá ficando mais na minha sogra agora, ele pode... Paciência, hein, porque não dá sobra muita coisa. Não, então, ele é bem lerdo, aí tentei instalar um joguinho pra ele, mas não dá, aí tá parado. Nossa, Thiago, nossa coisa é melhor como lerdo também, né? Isso aí. Ah, não. Ah, pelo menos liga. Já é um bom começo, né? Gente, tá formatado, tá tudo certinho, filho. Roda o Branding Rush, pelo menos, pra ele jogar? Ah, eu não sei, eu não pus nada ainda dele, não. Eu acho que o baguinho tá rodando, não, tá? Será? Acho que não. É que esse aí, esse aí é bem antigo mesmo. Esse aí é igual aquele notebook. Cadê a minha bonhada? Cadê a minha novinha, né, amor? Nós comprou agora, tem uns 15 dias. É, isso é top, hein? Tira isso aí, filho, você tá dando? Poxa, eu só tô adestando aqui, cara. Não, ele te estraga, ó. Adestando só. Isso. A vez dentro de isso aqui, quantas coisas pode dar? Olha, eu tô programando isso aqui, 20 reais, 20 reais. Você pega aqui? Não, não vai mais usar, não é a mesa lá? Você tá tirada, né, velho? Você tá comprando outro lugar? Meu Deus, cara. Você pega uma coisa de mercadeira, rapaz. Nossa, velho, a gente tá comprando as coisas aos poucos. Não, eu tô falando a verdade, velho. Aqui é o novo banheiro. Mas esse banheiro a gente nem usa, né, amor? É, nem usa aí. Tá caindo, filtração, aí. Eu não vou nem entrar. É, tem que arrumar o dia, esse ali. Não, mas não cai não. Não, não é linda, tudo podre. É, é isso aqui porque a caixa d'água. Olha aí, vai pra isso aí. Olha aí, a caixa d'água furou, filho. Aí, tem que fazer, mas arrumou já, tem que mandar agora. É que vazou, olha aqui, ó. Olha como tá almofada aí a parede, ó. Tinha até estragado. Pelaço de gesso, lá, não. Mas se for como ele tá arrumando. Ah, dama de Deus. E olha isso aqui, coitado, que vai entrar aqui por uma vez em cima dele. Então, a porta enxou por causa d'água. Aí não tá fechado. Cara, o que que funciona direito aqui? O que que tem aqui, ó. É por causa da caixa d'água, hein? Não tá fechado, né? Aqui é o quarto da loucinha santa, sim. Só aqui estragou, ó. Ah, eu percebi. Por causa de que molhou. Aqui é o quarto. Ali, ó. Pode ir lá, ué. Coast d'água. Aqui sim, aqui até que coast d'água. Aqui sim, aqui até que coast d'água. Olha isso. Olha isso. Ah, que bacana. Espelhão, bonito. Banheiro, deixa eu ver se o teto aqui tá bom, né? Que mãe tá aí. Bonejadinha aqui. Ah, não tá entendendo você? Não, tô dando a minha opinião, ué. Tô dando a minha opinião. Você tá me mostrando, tô falando o que eu acho. Ué, ele tá aqui tem uma sacada bem gostosa, ó. Com a frente pra rua aqui, ó. Tudo vidro ali. Aqui a gente colocou a cortina, porque é pra dormir, né? Aí eu fiz um cantinho aqui, ó. Pra tirar foto, essas coisas bem bonitinhas. Botou uma cabeceira. É, a cabeceira vai comprar ainda. Não deu jeito que eu comprei. Comprou o chão só. Aí. Ah, tem bastante coisa pra mexer ainda, né? Pra arrumar. Ah, mas eu morava numa casa pequenininha, num apartamento pequenininho. Olha o tamanho da casa agora. Grande, hein? Mas não tem nada dentro da casa. Não tem uma cabeceira. Não tem uma lata que funciona. O banheiro caindo. Ah, mas aí são detalhes que a gente tá arrumando? É melhor você ficar no aguardamento, lá quietinho, tá dejeitado, por quê? Ah, top é, cara, mas você mora, né? Ah, lá é o... É o que tem, né? Pelo menos tá dejeitadinho, o senhor não tá caindo em telhado, nada. Aqui não tem telhado caindo, não. O banheiro ali tem que ter ajeitado. Acho que você só não ter ajeitado, porque a porta não fecha, né? Tô louco, vamos tomar um café lá? É, não tem. É por causa que queimou, rapaz. Mas aí você não vai arrumar? É, tem que arrumar, tem que trocar os suquetes, não tem problema, tem que dar alguém em mim e arrumar. Entendi. Você que sabe mexer? Tem um pouquinho pro caro de molho aqui, o senhor é feitado hoje. Olha aí. Mas tá mais. Vamos tomar um café aí, ó. Vai ficar pendurando. Só tem pouco de chocolate? Sim, bolo e o pão. Senta aí, filho, pra você comer. Vai sim, mas o quê? Não, é que eu não gosto de comer chocolate. Ficou com... Arrimação. Tá, na arrimação. Por chocolate? Não, não. Acho que por causa do leite, tá ligado, só de pós, essas coisas, sabe? Aí eu gosto mais do molho. Vem ver, você bebendo, a gente tem um... Piseiro? Ah, parei. É, foi aí que eu descobri que eu não gosto. Só tem copo e suco natural? Não tem suco. Tem suco, uma copa e um café. Tiago, fechei logo. Eu vou, tô. Tá. O que é que vai? Vou pegar um pedacinho de sapo e azeite de sede, tá? Pode comer, com vontade. Mas se não quiser comer, não vai fazer desfeita. Eu não sou muito chegada nesse desfeita, sim. Só mais um boleiro de fubá, sabe? Não, aí de chocolate, mais outras bolas. Agora eu não posso, não posso. Não vai comer? Não. E um pão? Não quer doer? Só isso aqui é o suficiente. Tá bom, não dá nem despeço, hein? Bacana os pratinhos. Beijo no camisa, quando você não gostou? Não. Não. Isso aí foi sua mãe que deu o presente. O quê? Não gostou também? Ah. Tá bom, meu irmão. Um pouco maior, né? É porque é o jogo, não é o... desse tamanho. Tem um jogo ali, ó. Não tem nada aqui, né? Não. Não tem nada aqui, né? Não. Não tem nada aqui, né? Não. Fome, ó. Prato. Fome, velho. Aqui, ó. Vamos, vamos comer. Agora, o que é esse negócio? É? Não quer ir pra não. Como diabo? Vamos lá. Lembra? Eu vou marcar qualquer dia pra nós entrar na banheira ali. Fazer alguma coisa na banheira ali. Aí eu entro um pouquinho, sai, saindo um pouquinho. Eu acho que não vai cabelo, sei lá dele. Não, mas aí eu entro. Fica um pouco, aí eu saio e saio. Tem mais uma vez mesmo. Não vai cabelo. É. Pra quem não tem, tá bom demais isso ali. Mas parou de mexer com ele? Estravou o que for? Eu não tô entendendo você, não. Não, né? Qual que foi o problema seu? Nenhum. Tô falando sua verdade. Tô falando sua verdade. Você não vai ser aqui pra... Mais ou menos. Tô passando tempo pra fazer, não. Você tá comendo. Não, não. Não, não. É. Eu chamei aqui pra você conhecer a casa, você reclamou de tudo. Não, não dei minha opinião. Não, eu falei que é uma casa até que grande, mas... Não, vou falar pra você. Sua opinião pra mim não é mais bosta nenhuma. Sério, né? Chamei aqui o C aqui, você reclamou de tudo. Não, é. Você não trouxe pra mostrar a casa, não mostrou a casa, não dei minha opinião sobre a casa. É só nos chamar da próxima vez, né? Porque também, eu acho que nem sei se vocês vão querer voltar aqui. Se quiser ir embora, já pode ir. Para, Thiago. Pô, mãe. Ficou em boa lá. É um assunto de chegar nesses bolos. Bora. Fica à vontade. Fica à vontade. Ah, não. Não quero não, obrigado. Um pão? E eu sei, Káuei. Gostou da casa nova? Têm que arrumar bastante coisa, né? Têm que arrumar bastante coisa, né? Tá solta ali, né? Tem que tomar cuidado pra não cair aí na escada. Aquele banheiro lá, tá caindo perto, você viu? tá tudo preto em cima assim tem o que preto? é porque a gente vai fazer lá ah, mas fica arrumando tem que ajeitar é, então pelo menos tem, meu filho pelo menos tem qual é o melhor motivo que você tem uma coisa mais ou menos? o que é mais ou menos? o que é mais ou menos? ah, não sei, eu acho que se for pra você ter uma coisa tem que ter uma coisa boa você ter uma coisa meia boca eu acho que não é viável ter não qualquer coisa, se for pra você ter uma casa dessa aqui mas não tem móveis suficientes pra colocar na casa você quer que põe o que? põe pra um armário? faz umas coisas pra manejar não tem que ter um armário aqui, nada a ver que não canta bota ele ali, bota os armarinhos qual a diferença, ele tá ali e tá aqui? ah, porque daí você conseguiria enfeitar com mais ou menos não dá ver, o que ele tá fazendo no canto? tem que ter um prato dentro não bota que não tem... tem que ter que correr roupa, né? tem que colocar? tem que colocar calçado, roupa tem que colocar prato tem que colocar aquela mesa ali, parece que pegou no ferro velho os móveis usados tudo torta, tudo solta não, ela tá velha mesmo, dá pra dar uma informada não, é melhor não ter funciona, a bola corre ali? claro tem tapos, tá bom? sim achei que ia jogar pro capo que passou mas, é, vocês são felizes aqui? nós estamos felizes sim, nós estamos felizes eu moro ali aqui uma casinha dessa aqui simples, mal estudo mais ou menos a parte pouco é a banheira agora, né? vocês estão a banheira ali fora ah, na cor, então pode ir embora pode ir lá pra sua casa você vem aqui pra quem, então? eu vou tomar um café aqui não tem nada que você come aqui não tem bolinho de fubá não tem as coisinhas calma, tia calma já pode ir pra sua casa agora já para, Thiago, de expulsar acho que dá mais um pouquinho, gente já Thiago, por céu você tá vermelho que nervoso você tá trollagem, rapaz é trollagem ah, sua filha da mãe Thiago, como eu sabia que você tinha combinado de tomar um café aqui hoje você tinha convidado ele eu mandei uma mensagem pra ele falei, topa trollar o Thiago comigo ele aceitou na hora, cara e eu combinei com ele pra falar essas coisas eu tava com a mãe dele pra puta que pariu ficando bravo, pessoal ficou bravo que eu balei volta a vida de zunga dele ai, ele comou de tudo até da comida o cara come de tudo, né? é capaz de comer a ração e falando do bolo que eu não com vontade de poder comer o bolo e eu tinha que inventar uma história pra ele ficar bravo do bolo cara, no Elito na hora que ele levantou aqui ele começou a ficar vermelho eu falei, quer ver que ele vai voar no pescoço do Elito e a parte da banheira e a parte da banheira nossa, Thiago eu entro um pouco depois de ser ele trouxe ideia, cara mas pessoal, é isso ai agora a gente vai tomar um verdadeiro café em paz tá todo mundo em paz? e parabéns pela casa de vocês uma casa top piscininha brincadeira piscininha top casinha top, 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 top gostou? acho que vou vir morar pra cá vou andar lá no barraco e vou vir morar pra cá tá convidado sempre que você quiser pode vir é isso ai pessoal muito obrigado por vocês terem assistido manda lá pra mim no meu Instagram pra fazer mais trollagem com o Thiago que vocês sabem que eu sou a rainha da trollagem e o Thiago ficou muito puta da cara você ta ferrado é nóis, falou, fui! e aí